DJ Bureste Vem, hoje eu acordei pensando, mais um dia sonhando Quanto tempo vai levar pro meu dia chegar Pra isso eu tô lutando, tô me dedicando Sonhando alto pra minha vida prosperar Quantos duvidou de mim? E hoje quieta do meu lado pra poder forgar Vários que falou de mim, tenta se igualar a mim A inveja bate forte quando o pai chegar Tô trajado de lacoste, o jacaré não morde Ela quieta do meu lado na GLA Umas gramas no pote, a minha dama no toque E eu fazendo fumaça no teto solar Tô trajado de lacoste, o jacaré não morde Ela quieta do meu lado na GLA Umas gramas no pote, a minha dama no toque E eu fazendo fumaça E assim eu vou seguir na minha vida Jamais esqueço minha essência de ria Canoas, bairro, a juíra Um salve pra toda minha família Que hoje eu vou além, eu sou capaz Tá bom o que eu tenho, mas eu quero é mais Fazendo o bem, sem olhar a quem Deus abençoa e eu digo amém Tô trajado de lacoste, o jacaré não morde Ela quieta do meu lado na GLA Umas gramas no pote, a minha dama no toque E eu fazendo fumaça Tô trajado de lacoste, o jacaré não morde 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 Tô trajado de lacoste